O relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias foi aprovado aqui na Câmara Municipal por 7 votos a 1. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é o orçamento da Prefeitura para 2019. Foram feitas algumas observações do relatório. Eu estou aqui com o vereador Artilio Francisco. Vereador, quais foram essas observações que o senhor fez em relação a esse orçamento que está sendo enviado para a votação no plenário aqui na Câmara? Em primeiro lugar, está determinado para que o orçamento de 2019 possa alcançar um número de 57,6 bilhões. Essa é a meta para o orçamento de 2019. E também na LDO está determinado que 6,6 bilhões sejam direcionados para as prioridades de investimento na cidade de São Paulo. Isso pode ser investido em educação, transporte, corredores, creches e uma série de outros projetos importantes para a cidade. Então, a priori é isso. E alguns pontos importantes que nós avaliamos no projeto foi exatamente dar diretrizes para que o executivo, com um recurso determinado, por exemplo, para ser utilizado para o atendimento aos idosos, que esses recursos sejam verdadeiramente direcionados, sejam claros, não só para projetos de idosos, projetos de crianças, adolescentes, para urbanização, etc., etc., que esses recursos sejam carimbados, definidos pela Prefeitura, para que facilite a população a acompanhar onde estão sendo investidos os recursos e também facilitar o trabalho dos senhores vereadores para também acompanhar e fiscalizar. Em relação aos subsídios para o transporte público da cidade? Bom, a gente tem acompanhado nos últimos anos, cada ano aumenta mais o subsídio do transporte da cidade. Esse ano, de 2018, estamos atingindo 2,9, quase 3 bilhões de subsídios. O que fazer para amenizar esse custo grandioso do subsídio? É criar forma e mecanismo para buscar recursos, aumentar os recursos, sem aumento de impostos, que fique claro, criando um mecanismo. Por exemplo, existe uma lei 427 de 2012 que proporciona ao Executivo a liberação de propaganda em veículos, de publicidade em veículos, no transporte público. Isso pode realmente melhorar a arrecadação e diminuir o subsídio. Um levantamento feito em algumas cidades que utilizam propaganda em transporte público, em Londres, por exemplo, lá utiliza publicidade em transporte público. Eles arrecadam anualmente 1 bilhão de libras. Então, você imagina se nós conseguimos arrecadar aqui com propaganda nos coletivos, 1 bilhão de reais. Você, dos 3 bilhões que você tem de custo, do subsídio, você vai diminuir 1 bilhão. Esse 1 bilhão pode ser utilizado para investimento em outras áreas. Muito obrigado pela entrevista. Lembrando, o relatório foi aprovado hoje aqui na Câmara Municipal e segue para a votação em plenário. Luciano Teixeira, para o portal da TV Câmara.